O Índice de Desemprego O Sr. Silvassauro sabe o que está dizendo? Nem sempre. Esse é o problema. Está pedindo aos seus eleitores para votarem no Sr. Richfield? Não, 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 não. Olha, eu posso ser um idiota, mas ele é terrível. O quê? É terrível? O que você está dizendo, seu debilóide traidor? O Sr. é terrível e sabe disso. O Sr. me disse isso muitas vezes. Ele me escolheu para concorrer contra ele. E disse que eu deveria perder. O quê? Não! Dinossauro, eu mato você! Eu quero pegar ele! Me larguem! Me larguem! Eu vou arrancar a cabeça dele e jogar política com ela! Me larguem! Me soltem! Que demonstração deprimente. Os eleitores desta nação estão limitados a escolher entre um psicopata monstruoso e sanguinário e o ignorante irracional e consciente disso. O que as futuras gerações pensarão de nós? Que não podemos oferecer ao público alternativas melhores do que essas? Em algum lugar, deve existir um líder com inteligência, visão e decência para governar nossa nação. Eu sou o Edward Hero. Não se esqueçam de votar amanhã. Boa noite e boa sorte.